Fala galerinha do Ave Notícia, vamos falar sobre o desenvolvimento do Automobilista 2 da Reiza. Então eles vieram trazer o pacote de atualizações de janeiro de 2021 e tem, lógico, além daquelas correções, de bugs, melhorias e por aí que eu não vou entrar muito em detalhe, vou trazer o que eles informaram de mais legal, de mais interessante. Bom, eles informaram que o grupo histórico, o grupo C, aí vai receber a Sauber Mercedes C9, Porsche 962C e chegarão também no próximo mês essa atualização. Então agora o mês de fevereiro, que iniciou agora, vai chegar aí essa atualização. Também informaram aí que vai chegar o circuito histórico de Spa-Frokochamp, então já estão refazendo, como vocês estão vendo aí, já estão quase para ser lançado e vai vir esse update aí para quem adquiriu a DLC de Spa. Também o Stock Car da época dos GM Omega, então recebeu aí melhorias também, melhorias no Force Feedback e no Multiplayer também, nessas categorias um pouco mais antigas. A Razer também prometeu aí que em março de 2021 vai trazer um grande update, ter um update bem significativo para o automobilista, lembrando que em março vai completar um ano do lançamento do Automobilista 2, então ela vai trazer esse grande update aí com mais conteúdos, com melhorias e retoques finais do jogo. É um jogo que, sinceramente, eu gosto bastante, é bem agradável. Eu gosto da jogabilidade, eu gosto graficamente dele. Porém, a gente vê um pouco de descaso no PC, né? A galera do PC acaba não usufruindo desse jogo, que ao meu ponto de vista está bem melhor do que o Project Cars e traz categorias diferentes, traz temáticas diferentes. E acredito eu, aí é um palpite, aí é um chute, né? Não tem nada confirmado, quando eu tiver, lógico, eu vou trazer aqui para vocês. Mas é um chute que, ele está sendo desconsiderado aqui do PC, na plataforma PC. Mas eu acredito que até o final do ano, por aí, novembro, dezembro, deva chegar nos consoles e vai ser uma febre no console esse game. O Automobilista 2, e no PC a gente acaba deixando ele de lado, deixando a importância dele. Mas aí é só um palpite, é só uma opinião. Não há atores que o pessoal consiga aí bombar nos consoles também, porque ali está a fonte do dinheiro, né? Nos consoles. Então, deixa aí seus comentários aqui embaixo, se vocês gostaram desse grupo C, dessa atualização de Force Feedback e Multiplayer. Todos os updates estão vindo, essas melhorias de Multiplayer e Force Feedback, né? Além dos incrementais que está vindo por aí. Se você quiser a notícia completa, vou deixar o link na descrição aqui do YouTube, né? Então vai estar aí na descrição, se você quiser ver a matéria na íntegra. E deixe seus comentários aí, se você está jogando Automobilista, se está jogando sim ou não, e por quê. Valeu, galera, até o próximo vídeo e fui! Tchau! Tchau! Tchau!